E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em vezes que os goleiros foram bater o pênalti e deu errado, tranquilo? Então é um vídeo que deve ser bem engraçado, né? Até porque tipo, o goleiro, cara, é um ou outro que tem que ir lá bater pênalti Às vezes o goleiro que não tem nada a ver, que nunca jogou com o pé, resolve inventar de ir lá bater pênalti e aí realmente acaba dando errado Obviamente, né? O cara não tem o controle e tal, às vezes mesmo treinando não é a mesma coisa, entendeu? Você tá lá acostumado a jogar lá atrás no gol, quando você vai bater, cara, é diferente, entendeu? Mas enfim, é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado da ideia, deixa aí seu like aí por favor, caso você tenha gostado da ideia E não esquece de se inscrever no canal também, caso você ainda não seja inscrito, tranquilo? É isso, bora aqui pro vídeo então, vamos dar uma olhada, bora Ó, o primeiro aqui é o Sebastian alguma coisa? Nem sei quem é esse cara Só sei que ele foi bater o pênalti, ó, o goleiro pegou, bateu meio na bicuda, assim, não foi muito colocado Não, o Courtois, velho, o Courtois, eu não entendo Tá, eu lembro dessa época aqui, quando ele foi bater o pênalti Olha lá, cara, o Courtois é um goleiro que não é famoso por ser bom com o pé Cara, ele foi bater um pênalti, manda ver lá no meio, nunca, nem sei se ele bateu um pênalti na vida dele Era um, isso aqui eu lembro até hoje, era uma Supercopa da... Era uma Supercopa, era alguma coisa assim, um torneio desse de pré-temporada Ou aqueles que é Supercopa da Inglaterra, sabe? Aqueles lá, esses torneiozinhos assim, uma partida contra o Chelsea e tal Era algum jogo de título, valia algum título, mas não era importante, não E aí, o Courtois foi bater, e olha que maravilha que ele fez Colocou a bola colocada lá na torcida, olha só Ele nem encheu a bica, não, ele tentou botar o colocado Nossa, que coisa horrorosa, velho, mas enfim Teve a chance dele lá, né? Ó, o Neuer também tentou Mas bateu na travessão Por quê, né? Por quê que botaram o Neuer pra bater? É uma incógnita Caraca, o Buffon? Ah, não Mas, olha onde que o goleiro tava, cara O goleiro se adiantou uns 10 passos, cara Tipo, a cobrança do Buffon foi horrorosa, mas Olha o goleiro, presta atenção no goleiro, tá? Olha lá, ó Que isso, ele deu 7 passos pra sair do gol Caraca, como é que o goleiro não mandou voltar isso? O goleiro não, o árbitro mesmo Enfim Quem é isso? Eu não sei, não Pô, apareceu muito rápido Apareceu o nome? Steve, alguma coisa Mas enfim, não sei quem é também Horrível Mais um horrorosa Sem muita novidade por aqui Ó, o Rogério Senni contra o Bayern ainda Caramba Cara, o que que o São Paulo tava jogando contra o Bayern de Munique? Foi o Neuer que pegou ainda? Maneiro Nunca tinha nem visto esse lance, não É, esse aqui o goleiro bateu pra fora e já voltou andando rápido pra trás Também nem sei quem é Ó, esse aí parece ser importante, né? O goleiro vai e... E tem uma coisa Eu acho que tem uma coisa Quando você é o goleiro e tá numa cobrança de pênalti É, revezando, né? E tal, mata-mata É... Se você for bater, tipo Ah, se o terceiro bater o pênalti Vai lá e errar Isso vai te desmotivar pra continuar catando, entendeu? Então pode ser psicologicamente ruim pro goleiro bater um pênalti Além de tudo isso, entendeu? Então, assim Sei lá Eu acho que, a não ser que seja um goleiro artilheiro mesmo Igual o Rogério Senna, algo do tipo É melhor não bater, né? É melhor não arriscar não, cara Igual o Fernando Praes uma vez foi tentar bater Pra quê, sabe? Ele até acertou, né? Teve um que ele acertou Teve outro que ele errou Mas, enfim É isso, pessoal Teve o Donnarumma aqui por último Mas é um vídeo bem curtinho E é isso que eu falei Dei minha opinião aqui sobre os goleiros batendo pênalti Eu acho muito ousado, cara Eu acho desnecessário, na verdade Eu acho que a palavra certa é desnecessário, entendeu? Você não precisa botar algo A não ser que ele seja muito bom mesmo, entendeu? A não ser que ele esteja acostumado a bater falta Esteja acostumado a bater pênalti Não só no treino Eu acho que é bem importante Que ele já tenha essa experiência Aí durante o jogo, entendeu? Mas é isso Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo É só pênalti absurdo aqui Pênalti esquisito, estranho Mas é isso Não esquece o seu like, por favor Não esquece de se inscrever no canal Tranquilo? Tamo junto Valeu E até o próximo E até o próximo